As flores que desbotaram podem voltar Pra colorir esse nosso olhar E devolver minha alegria, meu cantar Amorim Tantos eu tive que até conhecer Quis encontrar mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer, mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida que é paixão Pra trazer de volta a nossa paz, nossa união Eu sei que ainda brilha Dessa luz que nos domina Num anseio de esperança No amanhã que ainda vai despertar Nosso amor tem mais vida Sem esquecer a despedida Que limpa meus nossos sonhos Amanhã que ainda vai começar As flores que desbotaram podem voltar Pra colorir esse nosso olhar E devolver minha alegria, meu cantar Amorim Tantos eu tive que até vencer Quis encontrar mas eu não achei Alguém que fosse superar o nosso amor Só quem ama sente o coração chorar Quando quer amar Sabe o que é sofrer Sabe o que é sofrer, mas sabe perdoar Acho que aprendemos a nossa lição Já não há mais dúvida que é paixão Pra trazer de volta a nossa paz, nossa união O que eu sei que ainda brilha O que eu sei que ainda brilha Essa luz que nos domina Num anseio de esperança No amanhã que ainda vai despertar Nosso amor tem mais vida Sem esquecer a despedida Que limpa nos nossos sonhos No amanhã que ainda vai começar O que eu sei que ainda brilha Essa luz que nos domina Num anseio de esperança No amanhã que ainda vai despertar Nosso amor tem mais vida Sem esquecer a despedida Que limpa nos nossos sonhos No amanhã que ainda vai começar Lala, 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 lala Lala, 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 lala Lala, 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 lala Nosso amor tem mais vida Sem esquecer a despedida Que limpa nos nossos sonhos No amanhã que ainda vai começar As flores Lala, 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 lala Vamos deixar Que a lua ilumine nossas noites Que as estrelas brilhem como se fossem Testemunhas desse nosso amor Meu amor Traga os bons ventos E que a brisa da manhã Sobre pra bem longe a dor Ser feliz é natural Querer bem é tão normal Que a natureza E a natureza Sua beleza Sele o nosso amor Para eternizar Como um sonho bom Como um sonho bom Esse nosso amor Meu amor Deixe fluir Todas as águas desse mar de paixão E um rio de amor deságua em seu coração Que o arco-íris floresça Com as chuvas de verão Deixe que o tempo Traga os bons ventos E que a brisa da manhã Sobre pra bem longe a dor Ser feliz é natural Querer bem é tão normal Que a natureza Sua beleza Sele o nosso amor Para eternizar Como um sonho bom Lindo de sonhar Feito um grande amor Pra quem sabe amar Então Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vamos deixar É, esse brilho em seu olhar Me querendo perguntar O que vai acontecer O que vai acontecer É, pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar Me mande um aviso Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se ainda é preciso Disfarçar Será Tanto faz ou tanto fez Pois é Eu esbarrei na timidez Eu pensei na luz do nosso olhar Me manda um aviso Me diz com um sorriso Que se eu posso de um sonho Despertar Pois é Pois é Esse brilho em seu olhar É, pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se ainda é preciso Disfarçar Será Quando vai jogando o peixe Desbarrei na tigidez Desbarrei na tigidez Desbarrei na tigidez Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se eu gosto de um sonho Despertar Será Que o amor aconteceu? Será Ou será que é sonho meu? Será Ou será que o amor se deu Brilhante a mim Já não dá mais pra segurar Sinto meu coração pedir Batendo forte pra você Vou dar a paz Enfim Viver assim já não dá mais Deixando o nosso amor pra trás Ficando nesse vai não vai A gente querendo 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 O tempo passando E a gente carente demais Vem amor 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 Te esquecer Eu não sei Vem amor Vem amor Te esquecer eu não sei Vem amor Vaiá, 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 vaiá Te esquecer e eu não sei Vê se vem de uma vez assim Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-la Num piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvige nada Nada que eu possa fazer Para este prazer poder se eternizar Basta saber Quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las No piscar o céu desabará Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a doce amada Não é mais a doce amada Meu castelo colorido Fim de um sonho destruído Minha paz desvige nada Nada que eu possa fazer Para este prazer poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente E nada é o que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ou quem sabe outros carinhos Queira Deus que outros caminhos Não me lembre em teu semblante Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz se apagará Tanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las Não piscar o céu de estrelas Não piscar o céu de estrelas Para que viver assim Você longe de mim Maltratando esse amor Não há por que sofrer Apenas por prazer Provocando essa dor A sua insensatez Já tem mais de um mês Que se faz pronunciar Tenha compreensão Amor faz isso não Tenho tanto pra te dar Vem dividir Comigo teu calor Eu quero te sentir Entenda por favor Eu posso enlouquecer Por falta de amor A vida sem você Pra mim não tem nenhum valor Amor não sei me controlar Faz balançar meu coração Essa paixão Essa paixão Corre nas veias Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender A chama que me incendeia Vem dividir Comigo teu calor Comigo teu calor Comigo teu calor Essa paixão Corre nas veias Vem levantar o meu astral Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender A chama que me incendeia Dentro do meu ser Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz De transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar E não duvidir O quanto é lindo E o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Nossa pureza assim continua Toda paixão Toda paixão Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre Sempre Um amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz É bem capaz De transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero te amar Quero te amar O mundo pode até parar E não duvidir O quanto é grande O meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor Nossa pureza assim continua Toda paixão Do coração Vai nos tocar Sempre Um amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz De transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero te amar O mundo pode até parar E não duvide O mundo pode até parar E não duvide O mundo pode até parar Não duvide Sei que vou te amar Se morou Se morou lugar Pra ser o seu calor O amor Vá banhar Vivendo em tom de liberdade Vá banhar É bem capaz De transcender a eternidade Livre pra sonhar No perfeito amar Para ter toda paixão Não tem fim Não tem fim Deixe estar pois é sempre assim Você vive a procurar Você vive a procurar Por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Toda vida Toda vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo a acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora Em bom momento É hora de reflexão Oh, oh, oh São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda vida foi ilusão Como estrelas de limitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo a acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora Em bom momento É hora de reflexão Oh, oh, oh São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda vida foi ilusão Foi ilusão Foi ilusão Foi ilusão Foi estrelas de limitação Limitação Já era hora de reconhecer Pra dizer É hora de reconhecer Pra dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar Você brigar Por me esperar Me censurar Dessa descoberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que tardei Por onde andei O que passei E o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei Para chegar da boemia Hoje bem cedo Limites passei Polia Entre umas e outras Muitas conversas às soltas E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Que estou errado E o que passou Vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar É você brigar É você brigar Por me esperar Me censurar Desta vez coberta de razão Muitas vezes eu justifiquei O que tardei Por onde andei O que passei É o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei Para chegar Da boemia Hoje bem cedo Limites passei Polia Entre umas e outras Muitas conversas às soltas E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Que estou errado No que passou Vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas Por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar É você brigar Por me esperar Me censurar Me censurar Mais um dia, amor Mas, rapaziada, tem que ir nessa Tá na hora Amanhã é novo dia E o homem tá lá em cima olhando pra todo mundo Dá um abraço Um abraço Tchau Tchau Música Fechei a porta da tristeza Abri os braços pra alegria Meu universo, minha fonte De amor, de amor Fechei a luz do meu destino Você mudou a minha vida E por você eu fico louco De amor, de amor Eu juro que não vai ter fim Meu bem, você nasceu pra mim Eu já estou dominado Entregue, apaixonado Ganhei motivos pra viver Não sinto mais prazer Sem o teu calor Sem o teu calor Vivo pra você A ponto de esquecer de mim Porque eu só vivo pra você Achei melhor viver assim Não percebi e deixei correr E quando eu vi já era minha sua estrada Porque eu só vivo pra você A ponto de esquecer de mim Porque eu só vivo pra você Achei melhor viver assim Não percebi e deixei correr E quando eu vi já era minha sua estrada Fechei a porta da tristeza Abri os braços pra alegria E por você eu fico louco De amor, de amor Segui a luz do meu destino Você mudou a minha vida Meu universo, minha fonte De amor, de amor Eu juro que não vai ter fim Meu bem, você nasceu pra mim Eu já estou dominado Entregue, apaixonado Ganhei motivos pra viver Não sinto mais prazer Sem o teu calor Sem o teu calor Vivo pra você A ponto de esquecer de mim Porque eu só vivo pra você Achei melhor viver assim Não percebi e deixei correr E quando eu vi já era minha sua estrada Porque eu só vivo pra você A ponto de esquecer de mim Porque eu só vivo pra você Achei melhor viver assim Não percebi e deixei correr E quando eu vi já era minha sua estrada Porque eu só vivo pra você A ponto de esquecer de mim Porque eu só vivo pra você Achei melhor viver assim Não percebi e deixei correr E quando eu vi já era minha sua estrada Afinal, meu pranto terminou Subjulguei o tédio e a dor E hoje vivo em paz Mostrei que sou capaz De me recuperar Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar Vai mostrar que não tem valor A maldade, a ambição, o preconceito, o desamor E quem cantar vai mostrar Que a vida fica bem melhor Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Afinal, 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 afinal O pranto terminou Subjulguei o tédio e a dor E hoje vivo em paz E hoje vivo em paz Mostrei que sou capaz De me recuperar Felicidade Felicidade existe E já não é mais triste O jeito do meu cantar O meu cantar Vai mostrar que não tem valor A maldade, a ambição, o preconceito, o desamor E quem cantar Vai mostrar Que a vida fica bem melhor Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pois o mal se vai como o encanto Se acabam as dores e prantos Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Pra quem canta pelos quatro cantos O canto maior, maior Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Quem me diz que a paz tem cor de não? Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos de carne Ande que o mundo não vai te quebrar Mas por pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar pra você me prender E deixa agora eu te querer pra viver Fantasia Na quarta-feira nunca mais vem chegado Faz desse amor um carnaval pra viver Na valla, vaya, 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 vaya Que me diz que a paz tem cor de não? Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar? Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de Gandhi Ande que o mundo não vai te quebrar Lasca o pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar, pra você me prender E deixa agora eu te querer, pra viver com fantasia Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz esse amor um carnaval, pra viver na folia Por quê? Se não sofreu doeu demais Deixa correr, deixa passar Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei um lindo sonho, uma luz divina então reacendeu E fim daquele mundo tão tristono Eu vivia a sofrer, quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Vejo o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Perte ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Da primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei um lindo sonho Uma luz divina em mim então reacendeu E fim daquele mundo tão tristono Eu vivia a sofrer, quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Fez o céu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Quem me via sofrer Já me vê e não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre, sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for eu tenho amor pra dar Lá 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 L Entendeu que vi daquele mundo tão prestói Eu vivi a sofrer, quem me veja não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu fui ouvir a sua voz Cansei de caminhar em outra direção De não ouvir a voz do coração Se a razão não me valeu Acho que tudo se perdeu Cansei de sufocar a minha solidão Enquanto o tempo foi passando em vão Desilusão me venceu Eu fiz de tudo pra juntar nosso destino Um peregrino que abraçou o seu desprezo Foi um guerreiro protetor Um escudeiro do amor Você nem sabe o quanto eu quis te merecer Eu sei que o mundo vai falar Que eu não devia te deixar Mas só eu sei o quanto é bom estar aceso É tarde pra você me comover A tarde você fez anoitecer A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim Desouve quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Cansei 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 De sufocar a minha solidão Enquanto o tempo foi passando em vão Desilusão me venceu Eu fiz de tudo pra juntar nosso destino Um peregrino que abraçou o seu desprezo Foi um guerreiro protetor Foi um escudeiro do amor Você nem sabe o quanto eu quis te merecer Eu sei que o mundo vai falar Que eu não devia te deixar Mas só eu sei o quanto é bom estar aceso É tarde É tarde pra você me comover E a gente chora A tarde você fez anoitecer A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim Desouve quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Cansei É tarde É tarde pra você me comover A gente chora A tarde você fez anoitecer A gente nem se beija de manhã Não sinto mais o gosto da maçã E fale quem quiser falar de mim Desouve quem torceu pro nosso fim Eu sei que o amor é mesmo assim Cansei Bem que eu te avisei, viu? Foi bom esperar Pra que tanta pressa se o rio No final deságua no mar Não há mais Segredo O medo Fugiu Depois das águas do mar Março Vem o sol de abril Vem que eu te avisei, viu? Pra não desesperar A paixão é fera do cio Não escolhe tempo ou lugar Agora Posso um caso Já pode Vazar Não vou Mas demorar É hora Muita gente se amar Muita gente se amar Vem que eu te avisei Vem que eu te avisei Vem que eu te avisei, viu? 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 É bom sonhar É bom sonhar Transformando em sonho A saudade O sorriso A dor O sol já se pôs Vem que eu quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar Viu só Como a vida juntou Eu, você e o amor O sol já se pôs Meu Deus quero te abraçar A lua é de nós dois Nada vai nos separar Viu só Como a vida juntou Eu, você e o amor Quero a paz, mas sei que a paz Não é tão fácil de se ter Oh, ei, oh, ei Tem alguns que tem demais E outros nada pra comer Oh, ei, oh, ei Tem gente rica que perde, que sofre Tem gente pobre ganhando da vida Oh, ei, oh, ei Quem tem de tudo reclama de tudo E quem não tem se completa com nada Oh, ei, oh, ei Sou da paz e quem tem paz Só pensa em dar sem receber Oh, ei, oh, ei Estou tentando achar a paz E grito paz, cadê você? Oh, ei, oh, ei Será que a paz e a felicidade Estão na gandaia dinheiro e poder? Oh, ei, oh, ei Qual é a missão, trajetória traçada Na essência divina do pleno poder? Oh, ei, oh, ei Papai Ilumina, clareio escuro que já se apagou Papai Tá na pele, no samba, no sangue do compositor Papai É o sorriso sincero de toda criança feliz Papai Oh, ei, oh, ei Quero a paz, mas sei que a paz Não é tão fácil de se ter Oh, ei, oh, ei Tem alguns que tem demais E outros nada pra comer Oh, ei, oh, ei Tem gente rica que perde, que sofre Tem gente pobre ganhando da vida Oh, ei, oh, ei Entende tudo, reclama de tudo E quem não pensa e contenta com nada Oh, ei, oh, ei Só dá paz e quem tem paz Só pensa em dar, sem receber Oh, ei, oh, ei Estou tentando achar a paz E grito paz, cadê você Oh, ei, oh, ei Será que a paz e a felicidade Estão na gandaia dinheiro e poder Oh, ei, oh, ei Ou é missão, trajetória traçada Na essência divina do pleno poder Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Ilumina, clareia o escuro que já se apagou Oh, ei, oh, ei Tá na pele, no samba, no sangue do compositor Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Ah, quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Os acordes do meu violão Passeando em vão pelo salão Procurando encontrar teu olhar Mas minha voz não vou calar Eu vou cantar Mesmo sem meu bem o show vai continuar Quem dera que o som da emoção lhe fizesse voltar Há quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Mas a voz do coração me diz Que o meu sonho ainda vai ser feliz Pois é Hei de ver você surgindo Na plateia me aplaudindo Me sorrindo e até pedindo vi Há quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Os acordes do meu violão Passeando em vão pelo salão Procurando encontrar teu olhar Mas minha voz não vou calar Eu vou cantar Mesmo sem meu bem o show vai continuar Quem dera que o som da emoção lhe fizesse voltar Mas a voz do coração me diz Que o meu sonho ainda vai ser feliz Pois é Hei de ver você surgindo Na plateia me aplaudindo Me sorrindo e até pedindo vi Há quantas canções já fiz pra esse amor Dizem que sou louco, um tolo sonhador Canto para alguém que nem sequer vem me escutar Para alguém que venha me escutar Já pensou se eu acredito Já pensou se eu me dedico a você Vamos dar outra vez E o que você me fez Já passou Mas eu nem ligo Já passou Mas eu duvido que você Possa algum dia amar Duvido que você vai se entregar Se no meu beijo deu saudade de provar Se no meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se no meu beijo deu saudade de provar Se no meu corpo te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Hoje o nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção Já pensou Se eu acredito Já pensou Se eu me dedico a você Como mudar outra vez E o que você me fez Já passou Mas eu nem ligo Já passou Mas eu duvido que você Possa algum dia amar Duvido que você vai se entregar Se do meu beijo Deu saudade de cavar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Se do meu beijo Deu saudade de cavar Se o meu corpo Te fazia delirar Agora não dá mais O que eu sentia já ficou pra trás Hoje o nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Não dá pra juntar Todos os restos dos escombros da paixão Sei que não dá mais Acreditar só me causou decepção O nosso amor Não faz sentido Se perdeu na ilusão Você quer me conquistar Tudo bem Mas só que um alô Quero te dar Amor pra mim Não é de novela Tem que ser real a vera Pra ninguém Se machucar Tô me libertando De um mal De amor Quem sabe você não vem Pra me curar Tô me libertando De um mal De amor Quem sabe você não vem Pra me curar Tô sentindo ainda Tô sentindo ainda os efeitos Que causaram dores em meu peito Mas tem um lidado popular Que é tão perfeito E é tão perfeito Quem perde um amor O bom é outro Não tem jeito E assim me vem E assim me vem você Tão envolvente Pra me esquecer Urgentemente Qual o amor Qual o amor No meu viver Que me abalou E assim você chegou E assim você chegou Como um presente Pra me deixar Bem mais contente Bem mais contente Me renovou Me devolvendo A paz do amor Você quer me conquistar Tudo bem Mas só de um alô Quero te dar Amor pra mim Não é de novela Tem que ser real a vera Pra ninguém se machucar Tô me libertando De um mal De amor Quem sabe você não vem Pra me curar Tô me libertando De um mal De amor Quem sabe você não vem Pra me curar Tô sentindo ainda os efeitos Que causaram dores E causaram dores Em meu peito Mas tem um ditado popular Que é tão perfeito Quem perde um amor O bom é outro Não tem jeito E assim me vem você Tão envolvente Pra me esquecer Urgentemente Só o seu amor Que eu te ver Que me avalou Se assim você chegou Tô com um presente Pra me deixar Bem mais potente Que revolvou Me devolvendo a paz do amor Vem mais potente Léa Vem mais voy Vem mais Léa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos chegar à conclusão Montar a paz, a união E reviver nossa paixão Eu e você Na primavera que virá Um novo ninho decorar Novas cenas de amor sem que vamos achar Que tal? Que tal? Vamos chegar à conclusão Montar a paz, a união E reviver nossa paixão Eu e você A natureza que fez você mulher Em meus braços fazer o que antes não fiz Esquecer o passado que foi infeliz Que geradoria é pra sempre como eu fiz E ver você pra sempre como eu fiz E ver você pra sempre como eu fiz Quiscer o que antes não 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 fiz Amém